Andando, a Bernadette aqui, a Bernadette Aparecida de Castro, ela é de Elias Fausto, terra do Padre Jonas. Elias Fausto, é onde o Padre Jonas nasceu? É, terra do Padre Jonas, deixa eu ver até o nome dela aqui direito, pra ver se tem a Bíblia. Vê se tem a Bíblia. Vai que tem a Bíblia. Bernadette Aparecida de Castro, de Elias Fausto, terra do Padre Jonas, nos enviou a cartinha dizendo assim, Bom dia povo amado de Deus, é com muita alegria que estou lhes escrevendo, sou sócia desta obra santa que é a Canção Nova desde o início. Rezo por vocês e com vocês todos os dias. Eu me chamo Bernadette e estou escrevendo para agradecer por uma graça alcançada neste ano e por muitas outras em todo esse tempo que os conheci. Escreve bem, né? Nossa! Agradeço de todo o coração por vocês existirem, em especial por Padre Jonas, esse santo conterrâneo. Contribuo religiosamente todos os meses. Hoje estou lhes enviando uma doação em agradecimento por essa graça alcançada. Um grande abraço a todos. Bernadette Aparecida de Castro. Gostaria que essa cartinha fosse lida no Sorrindo para a Vida, se for possível. Foi possível, Bernadette. Está aqui, olha, o comprovante da doação que ela enviou para ajudar a Canção Nova, no valor de 100 reais. Nossa! E assim todos nós vamos fazendo nosso algo a mais, ajudando com o que nós podemos e a evangelização vai acontecendo. Vai transformando a vida daqueles que acompanham e por meio deles a vida de outros e de outros e de outros. E é assim que o Espírito Santo também vai renovando a face da Terra. Vai mesmo, eu confirmo, Márcio, eu quero agradecer a Claudiane Aparecida, que ela mandou o seu testemunho para a gente. E ela fala assim, hoje venho dar o meu testemunho. Ah, gente, eu vou até mudar, porque ela disse para não se identificar e eu acabei falando o nome dela. Então eu vou mudar, eu envio o testemunho. Muito lindo, Márcio. Vou passar para você. Viu, gente, a fala de prática aqui no e-mail da Val. Mas tem muitos, olha a quantidade de e-mail que chega, gente, para o Sorrindo para a Vida, só para vocês terem uma ideia. Graças a Deus. E você pode, você pode mandar sempre aqui para a gente o seu testemunho. A Val se desdobra aqui, né? Hoje só que ela não está aqui, mas com certeza a gente faz... Se a gente não consegue ler no ar, com certeza a gente leva todos os seus pedidos de oração aqui, tá bom? A Lucimara já deixou aqui. Hoje eu coloquei e peço para vocês rezarem por mim. Pelas minhas intenções. Lucimara, de São José dos Campos, recebemos aqui. A Maria manda para a gente assim. Não vou pegar o nome para ver se a gente consegue preservar, dependendo da situação, né? Tenho 75 anos e quando a minha mãe esteve doente, ficou quase três meses internada, saindo de três vezes em estado de coma. Eu rezava com muita fé, entregando ela nas mãos de Deus, porque eu me sentia desesperada. Num sábado, a médica me chamou e disse que eu precisava deixar de rezar pela minha mãe, porque ela precisava partir. Deixei o hospital como uma pessoa errante que caminha desesperadamente. Mas aquilo foi martelando na minha cabeça. No domingo, voltei ao hospital de dia e o quadro era muito ruim, Márcio. À noite, voltei e disse a ela, mãe, vai em paz, te entrego a Deus e me entrego também. Vou ficar bem, vai em paz, mãe. Passado uns meses, comecei a ter um choro desesperador. Numa noite, sonhei com ela, nova, bonita, cheia de luz. E me disse, quero que você pare de chorar, porque estou muito bem e tenho muito a fazer. E não posso mais ficar. Parei de chorar totalmente e hoje só me vêm lembranças boas. Quero agradecer o Sorrindo pra Vida, a gente pode identificar sim. É a Fátima, do Rio de Janeiro, que mandou essa mensagem pra gente, que num momento de dor, Márcio, em que ela perdeu a sua mãe, ela aprendeu a rezar com o Sorrindo pra Vida. Amém, graças a Deus. Graças a Deus. É companhia. Deus fala conosco, né? Pra você ver que bonito, né? A palavra de Deus, ela nos garante uma coisa. Depois que a pessoa parte pra junto de Deus, ela não volta. Não volta, não reencarna. Ah, eu acredito em reencarnação. Então, amigo, você não tem como acreditar na Bíblia. Porque na Bíblia tudo aponta o contrário. A reencarnação e a ressurreição, uma nega a outra. Quem acredita na ressurreição dos mortos, não acredita em reencarnação. E quando uma pessoa parte pra junto de Deus, ela não volta mais. Então, não adianta achar que vai reencarnar, não adianta achar que vai incorporar numa outra pessoa. Isso não existe. E nós rezamos pra que ninguém caia na lábia de gente enganosa, charlatã, que às vezes usa do sofrimento das pessoas, pra poder tirar dinheiro delas. Não é? Mas, não se perde a comunhão com quem foi pra junto de Deus. Então, a mãe não veio. Mas Deus permitiu que em sonho falasse com ela e acalmasse o seu coração. Eu experimento isso também. Quanto bem Deus nos faz. Até em aplacar a saudade que nós sentimos dos nossos entes queridos. Que Deus abençoe a todos por meio desse testemunho. A todos aqueles que sofrem saudosos, cheios de saudade, né? Não é? Daqueles que partiram. E é verdade. Quando a gente ama, não tem como não ter saudade. A mãe de um, a madrasta de um amigo meu, não é? O André Mota. Eu encontrei aqui no final do Sorrindo pra Vida. André Mota é coronel da Força Aérea. E eu conversando com ela, ela dizia, Márcio, que saudade do pai do André. Que saudade. Vivemos 35 anos juntos. Convivência boa. O que eu faço com esse sentimento? Eu falei pra ela, curta. Vamos curtir a saudade, mas não a tristeza. É, ficar ali, né? A tristeza, não. Mas a saudade, sim. Porque a saudade é sinal de que muito se amou. Aliás, ter saudades é um jeito de amar. Porque quem tem saudades é porque continua amando. E quando a gente está em Deus, a gente não deixa de amar nem aqueles que partiram pra junto do Senhor. Porque não acabou. É uma pausa. Vai continuar e depois, quando continuar, não vai ter mais pausas. Aí vai ser até o fim, pra eternidade. Pra eternidade. Graças a Deus.